A CIDADE NO BRASIL O time centro-oeste, mascote pitipo, azulão do centro-oeste pitipo raivado O time centro-oeste, mascote pitipo, azulão do centro-oeste pitipo raivado O time centro-oeste, vai entrando na arena, com tantas emoções, tá roubando a cena O time centro-oeste, vai entrando na arena, com tantas emoções, tá roubando a cena O time centro-oeste, mascote pitbull Azulão do centro-oeste, pitbull raivado O time centro-oeste, mascote pitbull Azulão do centro-oeste, pitbull raivado Azulão do centro-oeste, é a sensação Futebol com alegria, balançando o coração Azulão do centro-oeste, vai botando pra quebrar Quando o time entra em campo, é pra arrebentar O time centro-oeste, mascote pitbull Azulão do centro-oeste, pitbull raivado O time centro-oeste, mascote pitbull Azulão do centro-oeste, pitbull raivado